Jornal da Manhã. Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale, no Jornal Verde Vale. Agora seis horas trinta e dois minutos, seis e trinta e dois, bom dia pra você, hoje dia dois de dezembro dois mil e vinte e dois, sextou, hoje é dia de jogo da seleção brasileira e aqui estamos, é claro, pra trazer as primeiras informações desta manhã, bom dia Wesley. Muito bom dia pra você Jota Pereira, muito bom dia também pra todos os ouvintes que a partir de agora passam a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia Daliano Oliveira. Bom dia pra você Jota, bom dia pra todo mundo, sejam bem-vindos, hoje é uma sexta-feira, a semana tá finalizando aqui no Jornal Verde Vale, agora seis horas e trinta e três minutos, a partir de agora você fica muito bem informado na cento e três vírgula sete. Jornal Verde Vale. Falando em informação Wesley, os seus destaques. Grupo de Goiás teria sonegado pelo menos cento e noventa e seis milhões de reais em impostos, é o que diz a polícia goiana. Banco Central muda as regras de transações por Pix a partir do ano que vem. Brasil supera a última estimativa da ANEC e fecha novembro com mais de seis milhões de toneladas de milho exportadas. Daliana, os seus destaques. Supremo decide a favor da revisão da vida toda do INSS. Brasil confirma mais de trinta e cinco mil casos de covid em vinte e quatro horas. Agência do governo federal deve aprovar a venda da ANEL na próxima terça-feira. Polícia civil registra série de estelionatos em mineiros. Detalhes em instantes aqui na programação. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e trinta e quatro minutos, seis e trinta e quatro, um ótimo dia pra você, uma ótima manhã de sexta-feira e estamos chegando com mais uma edição do Jornal Verde Vale. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem integrantes da bancada do PL para tratar da eleição para a presidência do Senado que ocorre em fevereiro do ano que vem. O partido estuda a indicação de um integrante da sigla para a disputa. Na eleição de outubro desse ano, o PL elegeu oito senadores e terá a maior bancada do Senado na próxima legislatura. A legenda vai ocupar quinze das oitenta e uma cadeiras. Participaram do encontro no Palácio da Alvorada os senadores Wellington Fagundes do PL do Mato Grosso, Eduardo Gomes do PL do Tocantins e Carlos Portinho do PL do Rio de Janeiro, atual líder do partido no Senado. Ex-ministro do desenvolvimento regional do governo Bolsonaro e senador eleito por Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, é um dos nomes cotados para ser o representante do partido na eleição. Uma possível candidatura de Carlos Portinho também é ventilada. Rogério Marinho é um excelente nome, mas todos têm competência política e Rogério Marinho é um nome importante do partido por ter sido ministro, deputado e tem boa relação com a Câmara, foi o que avaliou o Fagundes. A definição da candidatura do PL na disputa presidência do Senado pode sair na próxima quarta-feira, quando a bancada do partido voltará a se reunir para debater o tema. Atual presidente da casa, Rodrigo Pacheco deve tentar mais um mandato à frente do Senado. Seis e trinta e cinco e a partir do dia dois de janeiro o PIX não terá mais limite por transação, foi o que anunciou ontem o Banco Central. Os limites do valor serão mantidos apenas por período de uno das seis às vinte horas e o noturno das vinte às seis da manhã. O repórter Norberto Notari explica melhor esse assunto agora no Jornal Verde Vale. Banco Central anunciou mudanças para as transações feitas por PIX. As alterações têm relação principalmente com os limites de transferência. O objetivo das mudanças, de acordo com o órgão, é melhorar a qualidade do serviço para o usuário com a mesma segurança. Com a mudança, os bancos deixam de ser obrigados a impor um limite de valor por transação. Entretanto, o teto diário estabelecido pode ser realizado de uma sua vez, caso seja de interesse do consumidor. As regras quanto a alteração deste limite permanecem. O PIX saque e o PIX troco também apresentam mudança, que são os mecanismos de retirada de dinheiro. Durante o dia, o limite passa de quinhentos para três mil reais e a noite de cem para mil reais. O advogado especializado em direito bancário e meios de pagamento, Marcelo Gotik, avalia que as mudanças não apresentam diferença quanto à segurança. O que elas fazem é criar mais flexibilidade, tá? Agora, a flexibilidade, ela pode até piorar a questão da segurança. Eliminação da obrigatoriedade e do limite por operação, mantendo-se apenas o limite por período de tempo. Então, eu posso aumentar a quantidade de dinheiro enviado numa vez só. A questão é que eu não consigo fazer um aumento de limite instantaneamente. Então, eu consigo reduzir o valor a ser transmitido por PIX, mas eu não consigo aumentar instantaneamente, tá? Porque justamente alguém pode me sequestrar e tal. Então, isso não altera essencialmente a questão da segurança para melhorar. De acordo com o especialista, a recomendação é que o usuário continue utilizando o limite baixo de transação. Se ele precisar fazer uma remessa mais alta, por exemplo, o meu limite é de mil, eu tenho que transferir dois mil, então eu tenho que me programar. Eu sei que, por exemplo, hoje é dia primeiro de dezembro, eu sei que no dia três eu tenho que fazer uma remessa por um valor acima do meu limite. Então, eu já vou no banco, programo aquilo, pra daqui a dois dias eu fazer aquela remessa de dois mil e depois voltar com o limite mais baixo pra não deixar aquilo aberto na conta, né? Um flanco desprotegido, porque se o celular for furtado, sempre existe uma possibilidade de aumentar uma eventual transferência indevida aí. As mudanças passam a valer no dia dois de janeiro de dois mil e vinte e três. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Seis horas e trinta e oito minutos, vamos então aqui as notícias do sudoeste goiano. Ao menos quatro pessoas, duas em Rio Verde e duas em Tumbiara, foram presos em uma operação deflagrada pela Polícia Civil em conjunto com a Secretaria da Economia na última quarta-feira. Contrapontado o esquema de sonegação fiscal por parte de um grupo de empresários e corretores ligados ao agronegócio de Goiás. As investigações verificaram que os suspeitos, principalmente produtores de grãos, usavam empresas de fachada e laranjas para sonegar ICMS. O prejuízo aos cofres públicos chega a cento e noventa e seis milhões de reais. Conforme a delegada Tatiane Cruvinel da Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária, as investigações duraram um ano e levaram a um complexo esquema de sonegação de impostos. Segundo a delegada, os suspeitos que são produtores de milho e soja usavam de laranjas empresas noteiras que seriam as empresas de fachada para ficarem ocultos e praticar a sonegação de impostos referentes a comercialização de grãos. Ao menos cinco empresas de fachada foram identificadas até o momento conforme Tatiane concede em Goiânia, Rio Verde, Tumbiara e Uberlândia em Minas Gerais. No entanto, outras pessoas físicas e jurídicas ainda estariam envolvidas no esquema. De acordo com o delegado fiscal de Goiânia, Gerson Almeida, o grupo suspeito atuaria desde dois mil e dezenove. Essas empresas foram abertas já com o intuito de sonegar o imposto. São empresas noteiras. Elas foram autuadas em aproximadamente trinta milhões de reais e na sequência autuaram-se os produtores rurais. Esses valores todos ultrapassaram a cento e noventa e cinco milhões de reais. Os presos devem responder por crimes contra a ordem tributária e associação criminosa. E pra facilitar o tratamento na rede de saúde do governo, Goiás investe em tecnologia pra deixar as informações sobre o quadro clínico de pacientes de hospitais e policlínicas do estado disponíveis em todas as suas unidades de saúde. A matéria você confere com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde está investindo em tecnologia na saúde para beneficiar os cidadãos com o projeto Saúde Digital Prontuário Único com Base Unificada. A inovação promove um sistema de gestão hospitalar com base única em nuvem, que contém as informações e o histórico dos serviços prestados aos pacientes nos hospitais, no hemocentro e nas policlínicas do estado. Apesar de informatizadas, as unidades de saúde pública utilizavam um sistema de informação independente, com base de dados local e sem troca de informações com as demais unidades. O projeto envolve um hemocentro, vinte e três hospitais e seis policlínicas de forma regionalizada e está em processo contínuo de atualização. Além do novo modelo de prontuário, a Secretaria de Saúde também implementou o boletim médico eletrônico, com o objetivo de modernizar a consulta ao quadro clínico dos pacientes internados nas unidades estaduais. O serviço encontra-se disponível no portal expresso, go.gov.br. O boletim eletrônico do paciente é atualizado por profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais, de acordo com o quadro clínico de cada paciente internado. O acesso às informações ocorre mediante código de prontuário e senha, que são entregues pela unidade aos familiares no momento da internação. Assim, é possível diminuir a espera por informações em situações como a internação em UTI. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Olha, apesar da vitória, a seleção do México foi eliminada da Copa do Mundo nesta última quarta-feira. A equipe bateu a Arábia Saudita por dois a um, mas não conseguiu a pontuação necessária para chegar às oitavas de final da competição. O técnico que levou a equipe ao Catar, Tata Martino, lamentou a sua demissão. Em entrevista coletiva após a partida que desclassificou o México, Martino não foi aberto a muitas perguntas sobre o seu futuro na seleção mexicana e foi curto e grosso ao falar sobre a sua demissão. Argentino profissional lidera a equipe do México desde dois mil e dezenove. Em sessenta e cinco jogos disputados sob o seu comando, o time norte-americano venceu quarenta, empatou treze e teve doze derrotas. Após a partida dessa quarta-feira, ele se despediu do time e se culpou pela eliminação no país da Copa. Jornal Verde Vale, agronegócios. Agora já são seis e quarenta e dois, olha com a liberação da BR dois sete sete, os veículos estão reagendando, reagendados aliás, e classificados e já ficaram aptos para serem chamados para descarga. A estrutura vai absorver o representam, o represamento que havia na rodovia sem maiores problemas. Segundo dados da diretoria de operações de portos do Paraná, da zero hora até as vinte e três horas e cinquenta e nove minutos de quarta-feira, duzentos e setenta e sete caminhões eram entrada no pátio público de triagem do porto de Paranaguá. O local é utilizado pelos veículos de carga que aguardam a chamada para a descarga de grané e sólidos vegetais de exportação. Nessa quinta-feira de zero hora até às oito e meia da manhã, cento e cinquenta e cinco veículos estavam no bloqueio que chegaram ao pátio. Até por volta das nove da manhã, cerca de cento e quarenta e oito caminhões já estavam no local e tem capacidade para mais de novecentos veículos. Para esta quinta-feira, uma média de quatrocentos veículos já estavam agendados. Entre esses estão incluídos os reagendamentos de quem estava parado na rodovia. Para hoje, sexta-feira, cento e trinta e seis veículos estão agendados agora pela manhã. Alguns terminais de todos os segmentos ainda trabalham com reagendamento de veículos com a janela de chegada vencida. Porém, o cadastramento deve ser normalizado ainda nessa sexta-feira. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, vejam só, a justiça condenou mais um da Lava Jato. Nove anos e cinco meses para o ex-diretor da área internacional da Petrobras, que recebeu três milhões e trezentos mil dólares de propina e botou na Suíça. O Jorge Zelada. Foi preso em 2015, foi solto em 2019 e agora vai responder em liberdade, vai entrar com recurso em liberdade. A lei brasileira é uma beleza. Aí faz a gente pensar de novo da história da prisão em segunda instância. Ele não foi ainda para a segunda instância, ele foi condenado na terceira vara criminal federal do Rio de Janeiro. Falando em justiça, num julgamento hoje no Supremo, é o seguinte, no tempo que Toffoli presidia o Conselho Nacional de Justiça, eles baixaram uma resolução proibindo os magistrados, os juízes em geral, de falarem na internet assuntos políticos. Aí a Associação de Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais entrou no Supremo para anular a resolução. E aí Alexandre de Moraes hoje diz que ainda é pouco, que tem que ser mais para os outros, né? Porque a gente vê no Supremo toda hora, principalmente no exterior, eles ficam mais, se sentem mais livres para falar em questões políticas, emitir opiniões políticas, coisa que um juiz nenhum faz, né? Mas enfim, e Alexandre de Moraes disse que tem que ser mais rigoroso. Ele está indo acima do Conselho Nacional de Justiça. E é bom que vocês saibam que Conselho Nacional de Justiça não tem jurisdição sobre o Supremo. Quem pode punir juízo do Supremo é só o Senado, lá do senhor Rodrigo Pacheco. E já votaram para manter essa resolução que restringe o a linha 4 do artigo 5º, que é a liberdade de opinião. Já votaram além de Moraes e obviamente Toffoli, Rosa Weber e Fachin. E aí o Cássio Nunes Marques pediu que o restante da votação fosse feita oralmente em plenário para um assunto desse ser discutido, que se trata da liberdade dos juízes, um novo tipo de manifestação, né? Obviamente guardando todos os princípios éticos do, da lei dos juízes, a lei orgânica da magistratura. Bom, queria comentar com vocês aí uma coisa que a gente está vendo mais ou menos óbvia, dá para prever a dificuldade que Lula vai ter, vai ter que usar todo o seu poder de negociação, de jogo de cintura, de convencimento, porque vai haver muita frustração entre os seus próprios eleitores. Eu ouvi hoje, por exemplo, um discurso da presidente de Honduras, a Xiomara Castro, dizendo que vai cobrar de Lula dia 1º de janeiro, vai vir a Brasília para cobrar de Lula uma promessa feita pelo antecessor dela, o presidente Celaya, aquele do chapelão que foi destituído, de duas represas em Honduras, que Lula prometeu construir, com seus impostos, óbvio, né? Os nossos impostos. Aí eu lembro que uma vez ele disse que, uma vez não, ainda esse ano, num evento em São Paulo, ele contou, contava que Evo Morales vinha a Brasília e almoçaram em Itamaraty, depois não queria ir embora sem levar a La Plata, que queria a La Plata, que não ia embora sem Plata. Então, essa expectativa externa, tá reabrindo, anunciaram pelo menos, reabertura de embaixadas que foram fechadas na África por inutilidade, praticamente, em alguns países em que temos boas, boas relações, mas pouca, pouca necessidade de ter uma embaixada específica para aquele país, né? Aí o Brasil fica com embaixadas regionais que atendem mais de um país. É, outra coisa, MST, né? O Chico Graziano, que é um entendido nessa área, diz que não existe mais terra improdutiva com propriedade para ser desapropriada. Não existe mais, todos os proprietários estão aproveitando suas terras hoje em dia. E aí? Houve reunião em Brasília ontem, os sindicalistas estão querendo dinheiro para substituir o imposto sindical. Então, como é que vai atender isso? Além disso, tem os ideológicos puros, de raiz, que vão ficar escandalizados com as negociações que já estão sendo feitas com o Centrão, por exemplo, para aprovar a PEC do Fura Teto. Para negociar com o Centrão, vai ter que negociar até com a direita e fazer concessões. Agora mesmo, a escolha do ministro da Defesa é uma concessão. Ministro da Defesa, ligado a Marco Maciel, o PFL, assim como foi uma concessão, companheiro de chapa, Alckmin. Isso tudo deve horrorizar os mais à esquerda raiz. Problemas que vai ter que enfrentar. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia cem por cento digital, tem citometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário, meia quatro três meia meia um dezessete noventa e nove ou pelo WhatsApp meia quatro nove 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 cinco um noventa e seis oitenta. Acesse o nosso site WWW ponto CD mineiros ponto com ponto BR. Jornal Verde Vale. Seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta sexta-feira e já já. Supremo decide a favor da revisão da vida toda do INSS. Brasil confirma trinta e mil novecentos e setenta e oito casos de covid em vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Seis horas e cinquenta e oito minutos, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira. Sejam bem-vindos aqui a número um da região. E o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem por seis votos a cinco a favor de aposentados e pensionistas no julgamento sobre a chamada revisão da vida toda do Instituto Nacional do Seguro Social. Essa revisão da vida toda é o recálculo da média salarial para aposentadoria considerando todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de mil novecentos e noventa e quatro. O recurso tem repercussão geral, ou seja, a decisão do STF se confirmada poderá ser aplicada para todos os processos sobre o tema no país. Especialistas apontam que a revisão só beneficia quem tinha altos salários antes de um mil novecentos e noventa e quatro e cujas contribuições ao serem computadas na aposentadoria farão diferença no cálculo do valor. Trabalhadores que ganhavam menos não terão vantagem. Se forem incluídas as remunerações antigas de baixo valor, isso poderá diminuir a aposentadoria recebida hoje. Para obter a revisão, os aposentados precisam entrar com a ação na justiça depois de avaliar se vale a pena requerer o recálculo. Seis e cinquenta e nove, o Ministério da Saúde informou desta quinta-feira que foram registrados no Brasil em vinte e quatro horas, trinta e cinco mil novecentos e setenta e oito novos casos de covid e cento e quarenta e quatro mortes em consequência da doença. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela pasta, trinta e quatro milhões duzentas e cinquenta e sete mil trezentas e oitenta e oito pessoas já se recuperaram da doença e trezentas e cinquenta e quatro mil oitocentos e quatro casos ainda estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, a covid-dezenove provocou seiscentas e oitenta e nove mil novecentos e quarenta e cinco mortes no país, que tem trinta e cinco milhões trezentos e dois mil cento e trinta e sete casos confirmados da doença. Ainda segundo o boletim, trinta e quatro milhões duzentas e sete mil trezentas e oitenta e oito pessoas se recuperaram da doença e trezentos e cinquenta e quatro mil oitocentos e quatro casos estão em acompanhamento. São Paulo é o estado com o maior número de casos, seis milhões cento e noventa mil, seguido por Minas Gerais e Paraná. O menor número de casos é registrados no Acre, cento e cinquenta e quatro mil e quinhentos. Em seguida aparece Ruraima e Amapá. E um levantamento realizado pela CNDL e pelo SPC Brasil em parceria com Sebrae aponta que quase a metade dos consumidores do país não faz o devido controle controle de compras parceladas. Confira os detalhes nessa reportagem com Alexandra Fiore. Crédito é um instrumento que alavanca a economia, mas precisa ser usado com consciência e planejamento. Se por um lado facilita conquistas da vida, por outro, pode trazer dificuldades financeiras. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, CNDL e pelo SPC Brasil em parceria com o Sebrae aponta que quase metade dos consumidores brasileiros, 47%, não faz o devido controle das compras parceladas. Esse percentual se divide entre os que fazem o controle na própria fatura do cartão de crédito, de cabeça ou admitem não fazer nenhum controle. A pesquisa constatou ainda que 32% dos entrevistados ficaram inadimplentes nos últimos 12 meses por causa de compras parceladas. A falta de controle pode piorar a inadimplência na avaliação da especialista em finanças da CNDL, Merula Borges. É importante dizer que esse crédito é um compromisso que deve ser honrado e quando são várias parcelas, é muito mais fácil perder o controle, essas contas mentais não funcionam e aí pode levar muita gente para inadimplência, como é o caso de boa parte dos entrevistados. Limites de cartão muito acima da renda, cheque especial e empréstimos pré-aprovados. Tudo isso facilita a vida do consumidor, mas também pode ser uma armadilha ao induzir a compra de forma não planejada. Segundo o levantamento, 62% dos consumidores levaram para casa algum item não planejado devido à facilidade do parcelamento. 62% dos consumidores entrevistados têm evitado comprar prazo, especialmente porque estão com medo de se desorganizar financeiramente ou porque já tem muitos compromissos. Esse número é 18% a mais do que na última medição feita. É importante que o consumidor realmente tenha esse cuidado para que não acabe ficando inadimplente, como boa parte dos consumidores ficaram em caso de desorganização ou de alguma perda de renda. Nos últimos três meses anteriores à data da pesquisa, as modalidades mais evitadas pelos consumidores foram o cartão de crédito parcelado, o cartão de crédito à vista e crediário. Entre os motivos para evitar o pagamento a crédito, destacam-se o medo de se desorganizar com a quitação das parcelas, o fato de já ter muitos compromissos para pagar e as dívidas em atraso. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e três minutos, sete e três agora. A Polícia Militar de Goiás apreendeu trezentos e vinte e seis quilos de cocaína pura na noite da última quarta-feira nas proximidades do município de Jataí, aqui no sudoeste goiano. Ah, o flagrante aconteceu após a troca de informações entre a corporação e as equipes da PM do Mato Grosso e da Polícia Civil do Distrito Federal. A droga está avaliada em oito milhões e setecentos mil reais. De acordo com a polícia, a ocorrência foi atendida pelo comando de operações de divisa que realizava um patrulhamento pela região sudoeste de Goiás. A equipe já havia sido informada a respeito de uma suposta carga de drogas devido a troca de informação entre as corporações. Em determinado momento, a equipe policial abordou um caminhão. Durante a busca veicular, foi localizado na carroceria do veículo um compartimento oculto, onde estavam escondidas as trezentas e vinte e seis peças de cocaína pura. O motorista contou aos policiais que fazia a rota do município de Tesouras, Mato Grosso, para São Paulo. A droga, o suposto traficante e o caminhão foram apresentados na delegacia de polícia civil de Jataí, onde ficaram à disposição da justiça. Os militares estimam que o prejuízo ao crime foi de oito milhões e setecentos mil reais. sete horas e cinco minutos. Atenção, você que sonha em ser servidor público estadual, estão abertas as inscrições para o concurso da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Saiba como se inscrever nessa matéria de Juliana Carnevale. As inscrições do concurso público para noventa e oito vagas dos cargos de técnico ambiental e analista ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável já podem ser feitas. São oferecidas trinta e cinco vagas para técnico ambiental e sessenta e três para analista ambiental. Os interessados devem se inscrever até o dia oito de janeiro de dois mil e vinte e três pelo portal do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação responsável pelo certame por meio do endereço eletrônico IBFC ponto org ponto BR. Para o cargo de técnico ambiental a remuneração é de quatro mil e vinte reais e a taxa de inscrição é de cem reais. Já para analistas o salário é de cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e o valor para concorrer a uma das vagas é cento e vinte reais. A carga horária é de quarenta horas semanais para ambos os cargos com direito a descanso semanal mínimo de vinte e quatro horas consecutivas. A seleção dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva que serão aplicadas no dia cinco de março de dois mil e vinte e três para o cargo de analista ambiental e no dia doze do mesmo mês para as vagas de técnico ambiental. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e seis minutos. Fred e Gabriel Jesus foram as escolhas de Tite no último treinamento da seleção brasileira antes do duelo com camarões no encerramento do grupo G da Copa do Mundo nesta sexta-feira às quatro da tarde. A reportagem é com Cadu Macri. As últimas dúvidas que o técnico Tite tinha para definir a equipe que enfrenta camarões nesta última rodada do grupo G da Copa do Mundo foram definidas. No último treino antes da partida o treinador optou por Fred ao lado de Rodrigo e Gabriel Jesus na disputa que eles travavam com Bruno Guimarães Everton Ribeiro e Pedro. Desta maneira a seleção brasileira que enfrenta camarões nesta sexta-feira às quatro da tarde no horário de Brasília vai contar com o seguinte time Ederson no gol na lateral pela direita Daniel Alves dupla de zaga Militão e Bremer na lateral pela esquerda Alex Telles no meio campo Fabinho ao lado de Fred com Rodrigo mais à frente Antony Gabriel Jesus e Martinelli em relação aos três lesionados Alexandro e Danilo compareceram ao CT onde a seleção brasileira faz a sua preparação para os jogos já Neymar nem saiu do hotel e segue em processo de recuperação se o Brasil conseguir a sua classificação em primeiro do grupo e para isso precisa de apenas um empate diante de camarões enfrenta o segundo colocado da chave H neste momento a disputa por essa colocação no grupo está para Gana Coreia do Sul e Uruguai Portugal está em primeiro e seria adversário do Brasil caso a seleção brasileira terminasse em segundo a agência rádio web com informações da Copa do Mundo do Catar Cadu Macri Jornal Verde Vale agronegócios sete horas e oito minutos agora o Brasil encerra o mês de novembro exportando seis milhões cinquenta e oito mil novecentas e quarenta e cinco toneladas de milho não moído exceto milho doce de acordo com relatório divulgado pelo Ministério da Economia por meio da Secretaria de Comércio Exterior. Sendo assim o volume acumulado nesses vinte dias úteis do mês representa um aumento de cento e cinquenta e três vírgula dois por cento sobre o total de duas milhões trezentas e noventa e duas mil quinhentas e vinte e duas toneladas que foram exportadas durante todo o mês de novembro do ano passado. Com isso a média diária de embarques ficou em trezentas e duas mil novecentas e quarenta e sete toneladas o que na comparação com o mesmo período do ano passado representa uma elevação de cento e quarenta vírgula seis por cento com relação a cento e vinte e cinco mil novecentas e vinte e duas toneladas de novembro de dois mil e vinte e um. Na última terça-feira a ANEC, Associação Nacional de Exportadores de Cereais, havia reduzido a estimativa da exportação de milho em novembro de mais de seis milhões de toneladas para cinco vírgula noventa e quatro milhões. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. sete horas e dez minutos, vamos então às coisas aqui de mineiros, as notícias, estudantes e escolas da rede pública de ensino médio integral do interior de Goiás conquistaram o primeiro lugar em um concurso de tecnologia sobre saúde mental apresentado no campus par de dois mil e vinte e dois em Goiânia. A equipe formada por alunos do CEP Polivalente Antônio Carlos Paniago aqui de Mineiros, além de estudantes do CEP Oswaldo de Costa Meireles e Luziânia. O professor mentor do projeto Ricardo Moreira fala agora no jornal do Jornal Verde Vale sobre essa conquista. Nós criamos um protótipo de um aplicativo num desafio Hackathon que aconteceu na campus par em Goiânia. Esse protótipo nosso tava participando de um desafio que era pra propor solução inovadora na realidade pós-Covid. Resolver dores relacionado à saúde, relação humana e economia através da tecnologia. Então eu como mentor auxiliei as nossas alunas a criar um protótipo. Esse protótipo nosso visa assistência psicológica pra reduzir o elevado número de pessoas que tiveram a saúde mental afetada. Isso antes, durante e até agora pós pandemia. Especial a população de classe média baixa e vai contar com a ajuda de psicólogos, estagiários, pra auxiliar através de terapias online com o valor social. Esse é o diferencial que nós criamos no nosso protótipo desse aplicativo. Nosso evento foi organizado pela Superintendência de Educação Integral do Estado de Goiás, dentro da Campus Party. E nós éramos 25 equipes, né, aqui do Estado de Goiás, competindo pra apresentar esse melhor protótipo. Nossa equipe ficou em primeiro lugar no Estado de Goiás e as meninas ganharam uma bolsa de iniciação científica, ganharam computador. E nós estamos seguindo agora com o projeto, continuando pesquisando, estudando e participando de novas competições e novos desafios. Nós conversamos agora também com uma das alunas envolvidas nesse projeto, Raimler Araújo. Qual que é a sensação de ter participado, desenvolvido esse projeto, né, na área da saúde mental? Eu achei que foi algo extremamente inspirador e algo realmente gratificante, porque ao mesmo tempo que a gente se dedicou muito pra conseguir desenvolver esse aplicativo, a gente trabalhando nos três dias pra conseguir, como eu posso falar, pra conseguir realmente ganhar, se empenhando bastante. Eu achei extremamente gratificante e ainda mais pelos prêmios, né, em si, porque é algo que realmente ajuda a gente. A bolsa em si, o prêmio em si que realmente ajuda a gente, a bolsa em si e o dinheiro que a gente vai estar recebendo. Bom, a gente sabe que de agora em diante, esse projeto, ele precisa de parcerias pra seguir adiante, né, esse protótipo que vocês criaram. Fala um pouco sobre as próximas etapas pra viabilizar esse projeto. Eu acho que pra dar continuidade nesse protótipo, pra fazer ele funcionar, a gente precisa de um investidor ou até mesmo de um patrocínio. Por quê? Porque através desse patrocínio, a gente ia conseguir fazer ele vincular até chegar a mais pessoas pra saberem que a gente realmente tá, o que a gente realmente fez no propósito de tentar resolver essa dor. Então, quando, porque a gente sabe que também a saúde mental é o que é realmente importante, ainda mais no dia de hoje, pós-pandêmico. E que as pessoas precisam de um apoio emocional, tanto eu quanto você. Eu realmente acho que todo mundo precisa, nem que seja, nem que você não tenha algum problema, entende? Eu sou extremamente grata por ter acontecido isso, porque vai marcar a nossa vida. A gente fez um pouco, vamos dizer assim, um pouquinho de história, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai estar, ao mesmo tempo que a gente tá vivendo isso, a gente vai relembrar disso quando a gente chegar, por exemplo, daqui a um ano. E é o que é extremamente gratificante, é o que a gente desenvolveu, que, assim, as ideias ali, a frustração, o estresse, mas ao mesmo tempo a alegria, é o que colaborou muito pra fazer esse projeto funcionar. E a gente conversa agora, pra finalizar, também com a aluna Fabiola Maciel, que também esteve envolvida nesse projeto. Fala um pouco sobre a sua experiência de ter participado, de ter ganhado esse prêmio. A minha experiência com a vitória da minha equipe na Campus Fari foi algo incrível, porque até então a gente não imaginava que a gente conseguiria chegar a esse nível, né? Porque a gente competiu com 25 equipes, né? E com vários alunos que tiveram, tem um bom potencial. Então, a gente ter todas essas experiências, formações, a gente ser desafiado, né? Porque foram muitas horas de muita pesquisa, muito desenvolvimento. Então, todas as formações que a gente teve, aquela ansiedade, toda aquela pressãozinha ali, o desentendimento, enfim. Ter o reconhecimento como primeiro lugar foi, assim, maravilhoso. Até então, porque a gente descobriu outros campos que até então a gente não sabia que a gente tinha a capacidade. Agora, pro futuro, vocês já pensam em desenvolver novos projetos, né? Eu soube que um projeto é ligado ao SEBRAE. Fala um pouco sobre esse projeto que vocês estão começando agora, né? Do que que se trata esse projeto? O nosso projeto ainda está em fase de desenvolvimento, né? A gente pensou em uma situação que muita gente hoje passa, né? Porque a falta de escolaridade, enfim. Ele ainda está em desenvolvimento, então eu ainda não posso dar muito spoiler. Mas, enfim, a gente está pensando muito na questão das pessoas que por algum momento tiveram, assim, que abandonar a escola e estão buscando um recomeço, né? Tanto na sua vida profissional, na intelectual, enfim. Vai ser um aplicativo, assim, que vai ser pra população que tem uma necessidade, mas, enfim, a gente está em desenvolvimento, a gente está buscando novas ideias e ajustando ali pra conforme ver qual que vai ficar melhor, pra no final ter um bom produto. Esse aplicativo, ele é pra beneficiar a população mais carente, né? Aquela que está ali sofrendo com desemprego, com a falta de oportunidade. Eu quero dizer mesmo que, assim, que todo o nosso trabalho, né? Ele foi com muito esforço e muita dedicação. Eu também quero dizer, assim, que muitos alunos, né? Muitos jovens hoje, eles têm uma grande capacidade, um grande potencial, né? Porque a gente foi pra Campos Fares com uma grande insegurança, né? E quando a gente chegou lá, a gente botou em prática o pouco que a gente sabia. A gente viu que a gente tinha capacidade, muito mais capacidade do que achávamos que tinha pra participar de todos, né? Todo esse desafio. Então, eu acredito, assim, que a gente deveria mais acreditar no nosso potencial e colocar em prática. Se você tem uma habilidade, você ir lá e colocar em prática pra ver o que que você pode ganhar. Jornal Verde Vale. Agora já são sete horas e dezesseis minutos, sete e dezesseis, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. No próximo bloco, a agência do governo federal deve aprovar venda da Enio na próxima terça-feira. PJ Goiano determina afastamento de secretário e coordenador ambiental de Jatair. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e vinte e um minutos, sete e vinte e um, estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta sexta-feira, hoje dia dois de dezembro, dia do jogo da seleção brasileira, daqui a pouco a partir das dezesseis horas. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa autorizou nesta última terça-feira o Instituto Butantan a iniciar um ensaio clínico da vacina Butanvac contra a covid-dezenove. O ensaio clínico aprovado faz parte das fases dois e três, conhecido como duplo cego, que tem como objetivo avaliar a segurança da vacina e a sua imunogenicidade, a capacidade de provocar uma resposta imune. Serão incluídos quatro mil e quatrocentos voluntários com idades acima de dezoito anos e abaixo de sessenta anos, independentemente se a pessoa já foi infectada pelo vírus da covid ou não. Os participantes devem ter tomado a última dose de qualquer vacina contra a covid-dezenove no intervalo de cento e vinte a duzentos e quarenta dias. O estudo clínico será realizado em centros clínicos distribuídos entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Sete e vinte e dois, o Radar Nacional da Transparência Pública é uma ferramenta eletrônica acessível pela internet que divulga os índices de transparência ativa de órgãos públicos de todo o país. Neste ano, mais de oito mil sites públicos foram avaliados no levantamento. Confira os detalhes agora nessa matéria com Isabelle Pesse. Está no ar o Radar Nacional da Transparência Pública, portal na internet que divulga os índices de transparência de cerca de oito mil instituições do país. O coordenador do projeto foi Antônio Joaquim Neto, conselheiro do TCE do Mato Grosso, que avalia o impacto da iniciativa. Eu considero realmente um momento histórico essa contribuição que os tribunais e a Tricom estão oferecendo para a sociedade brasileira. É uma ferramenta concreta que vai ajudar as pessoas acompanharem a gestão pública. O Radar Nacional da Transparência Pública é interativo e permite filtrar e cruzar dados. É possível consultar os critérios de transparência atendidos em cada site institucional, como por exemplo, se há divulgação de dados de receita, despesa e folha de pagamento. É possível ainda acessar o índice de transparência por estado, por faixa populacional, poder, esfera, além de outros recortes. O presidente da Tricom, César Miola, reflete sobre o panorama geral dos índices de transparência. O Brasil atinge um nível considerado intermediário de transparência. Se levarmos em conta que a pesquisa retrata quesitos mínimos, os resultados do estudo trazem alguma preocupação. O Programa Nacional de Transparência, além de um diagnóstico, também oferece estímulos para o aprimoramento dos portais públicos. Os portais foram classificados nas categorias diamante, ouro, prata, intermediário, básico, inicial ou inexistente, de acordo com o índice de transparência alcançado. Os destaques receberam um selo de transparência pública. O Radar Nacional nasceu a partir de uma colaboração da Atricom, dos Tribunais de Contas Brasileiros, com apoio do Instituto Rui Barbosa, do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, da Associação Brasileira de Tribunais de Contas de Municípios e do Conselho Nacional de Controle Interno. O lançamento ocorreu em dezessete de novembro, durante o Encontro Nacional dos TC's, no Rio de Janeiro. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Isabela Pesce. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Sete horas e vinte e quatro minutos agora, e a desembargadora Ana Cristina Ribeiro Paternela França, do Tribunal de Justiça de Goiás, decretou o afastamento do cargo do Secretário Municipal de Meio Ambiente de Jatai, Creso de Oliveira Vilela e do Coordenador de Licenciamento Ambiental da Pasta, Marcial Messias Macedo Pérez. A decisão acolhe pedido de liminar interposto pelo Ministério Público de Goiás. O prazo de afastamento é de noventa dias, podendo ser prorrogável por igual período. Em ação civil pública proposta pelo promotor de justiça Augusto César Borges Souza, enquanto titular da quarta promotoria de justiça de Jatai, foi pedido o afastamento de ambos dos respectivos cargos pelo cometimento de atos de improbidade administrativa. Contudo, o pedido foi negado no primeiro grau que motivou o recurso. A Prefeitura de Jatai afirma que já recorreu da decisão e tem certeza da reversão dessa decisão porque o secretário e todos os envolvidos são inocentes. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, vai votar na semana que vem o relatório com parecer favorável à venda da Enel Distribuição Goiás para a Equatorial. A reportagem é com Juliana Carnevale. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, deve votar na próxima terça-feira o relatório com parecer favorável à venda da Enel Distribuição Goiás para a Equatorial Energia. O governador Ronaldo Caiado se reuniu com o presidente da estatal, Sandoval de Araújo, em Brasília e explicou que até o início do próximo ano a Equatorial deve assumir o fornecimento de energia elétrica no estado. O relatório nos foi apresentado como concluído. O acordo foi feito tanto na empresa que está saindo de Goiás, a Enel, quanto a que deverá assumir a Equatorial. E essa construção aí do doutor Elf para relatar essa transferência, ela realmente foi apresentada a nós na data de hoje e será levada dia 6, na terça-feira próxima, aí para a votação. Concluída a votação, assinado, publicado a partir do dia 1º de janeiro, já teremos uma nova distribuição de energia elétrica no estado de Goiás e esperamos que realmente venha a suprir. Sei que não se resolve tudo de um dia para a noite, mas pelo menos que mostre ali o interesse em atender a sociedade goiana que realmente já não suporta mais viver com essa eterna queda de energia, prejuízos sucessivos, inibindo o crescimento do estado de Goiás, impedindo oportunidades de emprego. A aprovação do relatório é o último passo para a concretização da venda da Enel e, segundo a Anel, a tendência é que os diretores da agência sigam o parecer favorável do relator Elvio Guerra. A venda da concessão da Celguide também já recebeu o parecer favorável do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em outubro. A Enel Distribuição Goiás foi vendida para Equatorial no dia 23 de setembro deste ano por 1 bilhão e 600 milhões de reais. A empresa possui cerca de 3 milhões e 300 unidades consumidoras em 237 municípios e estava no mercado goiano desde 2016, quando arrematou a Celguide em lance único de 2 bilhões e 100 milhões de reais. De Goiânia, Juliana Carnevale. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete e vinte e oito agora, vamos ao esporte, vamos falar da Copa do Mundo do Catar, que é sucesso de público, ao menos de acordo com a capacidade anunciada de cada estádio mundial de 2022, tem tido arenas cheias e com capacidade máxima, quase esgotada em praticamente todos os duelos. No total, 2 milhões, 242 mil, 155 pessoas foram aos 44 jogos disputados até aqui na Copa do Mundo. Até o momento, três partidas tiveram 100% de ocupação. Argentina 2, México 0 na segunda rodada, Espanha 1, Alemanha 1 na segunda rodada no estádio Albait e Polônia 0, Argentina 2 na terceira rodada no estádio 974. Apenas quatro dos 44 jogos tiveram capacidade abaixo de 90% no Catar, ou seja, 91% das partidas da Copa do Mundo tiveram perto da lotação máxima. Jogos da Argentina e do Brasil têm atraído bastante torcedores e operaram com pelo menos 99% da capacidade em todas as partidas. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e vinte e nove minutos. E se até o início de novembro os casos de influência aviária mais próximos ao Brasil se restringiam a Colômbia e México, agora Peru e Equador também relatam surtos da doença de cepa altamente patogênica. De acordo com o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Luizinho Caron, agora se acende um alerta laranja para o Brasil em relação à possível chegada da doença. A patologia atingiu os países das Américas Central e do Sul por meio da chegada de aves migratórias. E Caron explica que o Brasil possui três rotas principais de aves silvestres que atravessam continentes. Pelo litoral, pelo oeste, nas proximidades com as fronteiras do Uruguai e Argentina e também pela região oeste passando pelo Pantanal e outras regiões de Lagoa. Apesar disso, Caron destaca que há medidas de biosseguridade, protocolos adotados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, revisados e atualizados, além de uma barreira natural que é a floresta amazônica e legislação que proíbe a instalação de granjas comerciais em regiões próximas a áreas de lagoas ou de aves migratórias. Jornal Verde Vale, Verde Vale, notícias do Brasil. Sete e trinta, após uma queda de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, em virtude do impacto no atendimento causado pela pandemia de covid-dezenove, uma nova tendência está sendo observada na rede pública. Vamos conferir dessa matéria de Alexandre Fiori. Após um período de queda significativa no volume de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos pelo SUS, devido à pandemia de covid-dezenove, o cenário começa a mudar. Dados analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a partir de registros do Ministério da Saúde, mostram um crescimento de noventa e cinco por cento na produtividade dos exames para diagnóstico de retinopatia diabética este ano, em comparação a dois mil e vinte, o ano mais crítico da pandemia. O cálculo leva em conta os exames registrados entre janeiro e agosto de cada ano. Só em dois mil e vinte e dois, neste período, foram seis milhões quatrocentos e quarenta e dois mil e quinhentos e trinta exames. A diretora do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Vilma Leles, analisa que houve um grande impacto no tempo dos tratamentos, mas o momento é de retomada dos serviços com segurança. Muitos pacientes com doenças crônicas perderam um tratamento, um tempo muito relevante, como por exemplo, no caso de glaucoma, que os pacientes deixaram de fazer os exames complementares, que podem assegurar se estão bem controlados ou não, e também no caso de retinopatia diabética, onde os pacientes tiveram progressão por falta de cuidado adequado. Mas os pacientes devem procurar seus médicos e realizar os exames, pois os ambientes são adequadamente controlados e higienizados. De forma geral, as mulheres representam a maioria dos pacientes que são submetidos aos exames de diagnóstico por retinopatia. Com relação à idade, a maior produção ocorreu na faixa etária acima de quarenta anos. Esse segmento somou, só neste ano, um total de três milhões e setecentos mil exames. A publicitária Renata Nassif teve diabetes diagnosticada aos 17 anos. Ela se dedicou melhor aos hábitos saudáveis para que não houvesse uma evolução da doença. Com o tempo, isso pode se agravar e causar cegueira. Então, eu levei um susto muito grande, mas isso me estimulou a realmente tomar mais cuidado com a minha saúde. Então, cuidar mais da alimentação, porque não é só não comer doces, né? É um cuidado com as emoções, com os horários de alimentação, com a quantidade de carboidrato que a gente ingere. Atuar contra a instalação de algum agravo da saúde é uma vanduta muito importante no lidar com o diabetes. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento, evitando a evolução da retinopatia diabética e qualquer dano à visão. O oftalmologista e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes, Jorge Rocha, destaca que os sintomas da doença costumam ser silenciosos, mas há alguns alertas. Muitas vezes o paciente não tem nenhum distúrbio na visão, mas a maioria ele começa a apresentar distúrbios visuais, como visão borrada, manchas na visão, visão torta ou alterações nas cores entre o vermelho e o verde. Todas essas alterações visuais podem nos alertar que nós estamos diante de um início da retinopatia diabética. E a partir desse momento o paciente vai perder progressivamente a sua visão. Com o propósito de impulsionar ainda mais o processo de retomada dos atendimentos, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia estimulou ao longo de novembro a realização de mutirões de atendimento para a retinopatia diabética em todo o país. Além disso, o CBO promoveu no último sábado o projeto 24 Horas pelo Diabetes, uma maratona de atividades online que ofereceu à população, de forma gratuita, uma série de conteúdos educativos sobre a retinopatia diabética. As informações estão disponíveis no site 24hpelodiabetes.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandra Fiore. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora às sete horas trinta e cinco, vamos então com as informações da cidade de Mineiros, área do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também Polícia Civil nessas últimas vinte e quatro horas. O Corpo de Bombeiros registrou ontem por volta das dezoito e vinte, um acidente de trânsito ali na rotatória da Bíblia envolvendo carro e moto. Neste acidente, o condutor da motocicleta de cinquenta e cinco anos de idade, ele estava consciente e queixava-se de dores e apresentava também algumas escoriações. O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima até a unidade de pronto atendimento. Esta foi a ocorrência de maior relevância registrada pela corporação. Mas outras onze também foram registradas, como retirada de anel, há também duas retiradas de anel, há também lesão térmica, uma pessoa que acabou se queimando aí com algum produto quente, um atendimento de uma pessoa que estava com convulsão também. Então foram estas as principais registradas. Agora às sete horas trinta e seis minutos, o Corpo de Bombeiros sempre faz o alerta, principalmente nesse período em que ficamos aí sem chuva e agora a chuva resolveu aparecer. Para quem vai fazer as viagens, fazer a manutenção correta do seu veículo, verificar sempre freios e pneus e também a iluminação, para que nada ou evite acontecer alguma coisa, algum acidente em estradas. Também evitando as ultrapassagens em locais proibidos. sete e trinta e seis. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Vamos lá então, com as ocorrências da Polícia Civil, da Polícia Militar, nessas últimas vinte e quatro horas, a gente começa com a ocorrência da Militar, onde por volta das dezoito e trinta e cinco, a equipe fazia um patrulhamento aqui na rua, no setor Nossa Senhora de Fátima, quando se depararam aí com um cidadão, conduzindo a sua motocicleta e atitude suspeita. Foi realizada a abordagem e constatou, né, que o rapaz aqui do caso era menor de idade. Diante dessa situação, foi apreendido no pátio do 46º Batalhão Motocicleta e feito aí um auto de infração de trânsito. Lá na delegacia, foi feito um BOC contra o menor de idade, que estava dirigindo aí um veículo, aqui não consta qual veículo seria, mas foi uma motocicleta, uma motocicleta neste caso. Então, foi detido aí no quartel do 46º Batalhão e só é retirado por alguém habilitado. Também tivemos um furto registrado na região central, onde o proprietário aí de uma farmácia afirma que alguns produtos, né, foram furtados aí do seu estabelecimento. Há um montante aí de três mil seiscentos e oitenta e sete reais em produtos. Através de câmeras de segurança, pode ver que a autoria do furto, né, são duas mulheres de idades aproximadas de quarenta a cinquenta anos e uma de cinquenta a sessenta é de cor branca, estatura mediana. Então, algumas imagens foram repassadas à polícia também para posterior investigação. Também tivemos estélio, mais um estelionato. Vamos começar aqui com a descrever a série de estelionatos registradas ontem na delegacia de polícia ou presencialmente ou posterior à divulgação, né, por meio da delegacia virtual. A, neste caso, foi presencialmente onde a vítima, ela relata, é, alegando que fizeram compras aí no seu cartão de crédito, que ela desconhece essas compras, né, então ela é uma, até de quinhentos e dezoito reais. Ela afirma não ter conhecimento aí dessas compras, não foi ela quem realizou, possivelmente deve ter sido feita de forma online. Outro estelionato registrado onde compareceu na delegacia a vítima, ela relatando a seguinte situação. Ela é beneficiária de uma aposentadoria de INSS, benefício este recebe aí por uma agência bancária aqui da cidade e recebeu uma mensagem de um número prefixo zero onze, oferecendo um empréstimo, dizendo que, eh, se ele contratasse tal empréstimo, liquidaria os consignados que ele possui e lhe sobraria um bom troco ainda. O comunicante, então, mandou fotos da documentação, porém, no momento que deveria contratar o empréstimo, ele respondeu negativamente por desconfiar a tratar-se de um golpe. E ele tomou conhecimento de que seu benefício seria transferido aí da agência a qual ele era acostumado para uma outra que sequer tem aqui na cidade de Mineiros sem a sua autorização. autorização, então, ele já registrou esse boletim para tentar evitar, né, que essa conta seja transferida para alguém. Sete horas trinta e nove, sete e quarenta, vai mudando o reloginho por aqui, acerte o seu relógio com a gente. Olha, tivemos outro estélio, hein, compareceu na delegacia aqui, a vítima, ela relatando a seguinte situação. pediu aí, né, uma pessoa pediu um alvará para ter acesso aí na conta dele, né, para uma quitação de um veículo. O comunicante recebeu dez mil e alguma coisa, né, e pagou em juízo e gerou aí mil e alguma coisa de rendimentos com valor guardado, né? Porém, a advogada pegou extrato e resgate, né, e todo o dinheiro, onze mil e alguma coisa, sacou e não repassou nenhum valor de acordo com ele para ele. Então, ele registrou esse boletim de ocorrência também. Ainda tivemos uma outra situação de estelionato registrada, onde a vítima diz que estava em casa, né, e um número desconhecido perguntou se estava desempregado. Você está desempregado? O Aitor, então, né, ele logo respondeu que sim e eles começaram a falar que ele podia fazer em média, né, de cem a trezentos reais por dia. Logo no início, ele suspeitou. Aí eles deram link, né, para entrar no site e cadastrou. Logo depois disso, realmente, ele começou a ganhar dinheiro. Pegou confiança na turma, né, e eles começaram, então, a pedir PIX e falaram para ele depositar, mas ele estava, não estava vendo mais retorno. Aí suspeitou e logo em seguida, uma mulher nem responde mais. Aqui não ficou claro se ele chegou a depositar algum dinheiro, mas essa situação aí de renda fácil, né, de cem a trezentos reais por dia é bom demais, não é? Então, o santo manda desconfiar, né, Wesley? É aquela velha história, né, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E essa história, né, que a gente sempre tem repetido aqui, você ganhar sem trabalhar já vai contra uma lógica, né? Todo mundo sabe que não é fácil você ganhar o seu dia a dia, o seu pão do dia a dia sem estar trabalhando. E essas histórias, por exemplo, ou através de Face, ou através de WhatsApp, que vem essa proposta, quer dizer, uma pergunta dessa, como você disse, ela é muito genérica, né? Você está desempregado, tem trinta e quatro milhões, segundo as estatísticas aí no Brasil, que estão sem um emprego fixo, sem carteira assinada, né? E essa possibilidade, você está em casa, sem sair de casa, e poder faturar trezentos reais por dia, a pessoa é seduzida. Mas a gente tem que botar a cabeça no lugar que ninguém vai bater na sua porta para te dar trezentos reais por dia, se fosse uma coisa lícita, e realmente se fosse um trabalho que você merecesse, ou que merecesse a sua atenção. Então, gente, fica esperto, não existe esse tipo de coisa de você ter que ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Literalmente seria isso, né? Então, desconfia. E essa narrativa, né? Não é a primeira vez que aparece esse tipo de golpe aqui no programa, que a gente sempre está comentando, e aí a pessoa fala que no começo, né, chegou a ganhar ali algum valor, como foi o caso dessa ocorrência, a vítima disse que no início estava ganhando. Mas o que a gente observa é o seguinte, a pessoa começa ali aplicando um determinado valor, quarenta, oitenta reais, e aí a outra pessoa do outro lado fala, você deposita quarenta e você vai ter um lucro de oitenta, então, um exemplo. E aí, a hora que ela faz esse depósito lá por Pix, aparece lá na plataforma, porque eles têm um site para isso, aparece lá que o seu lucro, ele duplicou, aparece oitenta. Mas a gente não sabe se essa pessoa, se ela tentar sacar, será que ela vai conseguir? Esse é o grande problema, né? Tá aparecendo que ganhou. Vai estar aparecendo lá, você depositou cem, ganhou trezentos, depositou duzentos, ganhou quinhentos, aí a hora que você vai sacar, aí é que você vê onde a cacaroba tosse. É, eu acredito que nessa situação aí, é apenas algo ali simbólico, para aparecer ali que está aumentando os ganhos, e fazer com que a pessoa acredite que está recebendo um lucro. Mas se a pessoa tentar sair a qualquer momento, sacando aquele valor e falando, não, agora eu não vou mais trabalhar, eu vou parar por aqui. Eu acredito que ela não consegue sequer sacar aquele valor que aparece lá na tela. Sete e quarenta e quatro. Vamos lá, outro estélio, outro estelionato registrado aqui na nossa programação. Ah, vamos lá. No dia vinte e nove de novembro, no período da manhã, a vítima afirma que estava navegando na rede social Instagram, e deparou com alguns stories, né, que um amigo estava postando sobre investimentos. Perfil qual seria, né, falou o nome aqui do rapaz, ah, nesse story mostrava o investimento que ele tinha feito. Ele investiu três mil, tendo um lucro, um retorno de nove mil. Me interessou, chamou ele aí no privado, para saber mais como funcionava. Ele explicou que ele tinha feito esse investimento, o qual relatou, relatava logo aí nos stories, né, sendo uma pessoa conhecida, ele confiou, né, foi falar com a pessoa que estava fazendo aí os investimentos, o qual, né, o amigo aí dele tinha falado, o suposto amigo, né, entrou em contato aí com o perfil, e esse perfil no Instagram, né, perguntou como funcionavam os investimentos, ele explicou um formulário, aí de investimento com HS financeira, como funcionava, nessa plataforma digital, o cara dizendo que era totalmente seguro e eficaz, após realizar o pagamento do valor desejado, de acordo com a tabela, encaminharia o comprovante, né, e a chave Pix, e o valor, ah, na conta, né, em cinco a dez minutos. e ele dizendo aí, né, ele disse que o robô gera esse valor, fazendo diversas operações, né, o training, eh, tendo aí criptomoedas, eh, quanto em operações não binárias, né, e também apostas esportivas. Como estava conversando aí, né, com o suposto amigo, né, e com o cara que faz o investimento, ele acreditou, não, esse aqui é meu amigo, é como se eu fosse lá no Instagram do Wesley. Conheço o Wesley, tem o quê? quarenta e três anos, né, pode ser. Aí eu não vou, eu tô conversando com ele no Instagram, tô confiando, é meu amigo, né, e eu, não, mas pode falar com fulano ali, que ele ajeita. Mas na realidade, são as mesmas pessoas, o Instagram do camarada, já tinha sido hackeado, né, então, conversava com ele aqui, conversava com ele ali, mas vamos lá, mandou pra ele um valor de dois mil reais, né, o intuito de receber seis mil, pois esse seria o combinado que tinha feito com ele. Ah, passou mais de quinze minutos e não deu nenhum retorno, passou mais quinze, né, ele falou que tinha que pagar uma taxa, aí de dois mil novecentos e noventa e nove, pra receber quinze mil. Logo de cara, percebeu que era um golpe, e que possivelmente, né, o amigo dele estava envolvido. Mandou mensagem aí para o amigo, né, pedindo dinheiro de volta, e falaram, né, que devolveria, que deveria pagar essa taxa pra receber o dinheiro. No dia seguinte, dia trinta, já agora de novembro, abriu um boletim de ocorrência, porém, com poucas informações. Descobriu também, que a conta, aí, do amigo dele, tinha sido hackeada, e que não era ele quem estava falando aí, com aquele que eu acabei de explicar. É a mesma coisinha, ou seja, nem sem ler a ocorrência, você já sabe como que é, né? Ah, entrou em contato com o banco pra tentar o estorno do Pix, eles vão entrar em contato aí com o banco, né, que fez aí o Pix, pra ver se é possível fazer esse torno, esse torno. Ah, mas não é algo certo, né, o banco não deu certeza. Pelo nome completo da pessoa aí, que fez o Pix, descobriu alguns dados, né, enfim, ah, CPF, tudo mais, pediu a justiça, pede aqui na ocorrência, que a justiça seja feita. Fez ali comprovantes, e tudo mais, né? Ah, pede aí que essa quadrilha seja pega, mais pessoas não cair, aí nesse investimento. É aquilo que o Wesley acabou, e a Daliana também acabaram de falar aqui no programa. Oh, é, não, eu quero contar aqui um relato, né, um amigo meu, ele teve o Instagram dele hackeado, no dia 28 de outubro, hoje, dia 2 de dezembro, mais de um mês depois, ele ainda não conseguiu recuperar o Instagram, a pessoa entrou, colocou nos stories dele, como se ele fosse uma pessoa, um assessor de investimento, que estaria recomendando esses investimentos, e aí uma série de pessoas ali entraram no Instagram dele, viram aquela publicação, usa fotos da pessoa, para dar mais credibilidade, como se realmente aquela pessoa estivesse fazendo aquela indicação. E ele entrou em contato com o Instagram, e aí tem, é uma, uma burocracia, ele mandou vídeos para provar que, realmente, aquela conta foi hackeada, aquela conta pertence a ele, só que ele não consegue reaver a própria conta dele, que está aí nas mãos dessa quadrilha, né, e, 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 e tá, realmente, os amigos, as pessoas que estão na, na rede social dele, estão sujeitas a caírem nesse golpe, porque ele não consegue recuperar o Instagram dele, e fica aquele alerta, para você fazer ali a verificação em duas etapas, do, do seu perfil do Instagram, isso vai ajudar muito, com que os bandidos, essas quadrilhas, tenham dificuldade, e não consigam hackear, o seu Instagram. E vai, e vai um outro recado, Jota, que eu acho que é importante colocar, o bom e velho telefone, o bom e, a boa e a velha conversa, né, então, tudo que envolver dinheiro, via, pega isso de regra, tudo que envolver dinheiro, investimento, empréstimo, manda um dinheiro para mim, tudo você confirma, né, tudo que liga, antes de mandar, liga, antes de você mandar, quer seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, qualquer que seja a rede social, é, utilizou esse mecanismo, né, você não ouviu a voz da pessoa, alguém digitou, e quem te garante que é a pessoa, realmente, que está do outro lado, então, antes de você mandar o dinheiro, antes do dinheiro ir, você, ligue, ligue para a pessoa, confirma, olha, está me pedindo aqui, é você mesmo, ou, nesse caso específico aí, você agora está mexendo com esse negócio de, 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 de investimento, é, é verdade esse negócio aqui, eu estou recebendo aqui no seu Instagram, porque, é o que a Daliana acabou de fazer, todas essas redes, elas são suscetíveis, né, de serem invadidas por hacks, tomam a, a sua conta, e como é que você vai avisar ali, aquele tanto de gente que segue você, você quer, você se lembra, e a pessoa que, às vezes, pode ser uma pessoa pública, pode ser uma pessoa conhecida, mas se o fulano está fazendo, né, exatamente, você vai lá e fala, não, mas esse aí, eu conheço ele demais, você está, você está colocando aqui no stories dele, é uma coisa de verdade, e aí, você já pensou uma pessoa da sua família, um amigo próximo, cair nesse golpe, acreditando que realmente era você, que estava indicando, né, vai ficar uma situação chata, eu, por exemplo, até esse amigo meu cair nesse golpe, eu ainda não tinha feito essa questão da verificação em duas etapas, assim que ele me falou, eu pesquisei, vi quais eram as formas de proteger a conta, e rapidamente eu fiz esse procedimento, porque todo, todo mundo está exposto a esse tipo de golpe. sete e cinquenta e um meninos, vamos lá, porque a situação aqui ainda continua, vamos lá, setecentos e noventa e dois reais o prejuízo aqui, dessa vez, a pessoa passou um pix, é, para compra de roupas, né, um site aí, possivelmente na rede social, e também não recebeu de volta. Ah, furto, registrado, a vítima, ela foi até a delegacia dizendo o seguinte, foi ele no setor São João, deixou a motocicleta dela do lado de fora, e a bolsa junto, quando ela retornou, já não estava mais a bolsa, lá, documentação, e oitocentos reais em dinheiro, a disposição de coisa alheia como própria, vamos ver o que que é isso, né, compareceu na delegacia de polícia a vítima, relatando a seguinte situação, teria vendido uma casa, aí, para uma pessoa, né, que, e quem está morando na casa é uma outra, né, e veio a pedir somente aí, o, uns frizes, né, que estaria, no contrato, e que foi, somente emprestado, né, e veio a dizer que não iria entregar, os frizes, aliás, ia entregar na sexta-feira, e que iria, lavar primeiro, a comunicante ficou sabendo, que ela estaria, na realidade, vendendo os frizes, relata que chegou a entrar em contato, né, e que precisaria desses frizes, e ela bloqueou, ou seja, não quer devolver os frizes aí, e o caso foi parar lá na delegacia, ameaça, e dano também, a vítima procurou a delegacia, que estava deitado, e que chegou aí, um veículo, né, chamando, ah, pelo nome, ah, assustou, né, porque a porteira estava, trancada, aí no Cadeades, na zona rural, provavelmente a pessoa teria, arrombado, né, e chegou chamando aí, e ela atendeu, era uma pessoa, né, pensou que, estava precisando de socorro, perguntou se tinha, é, peças de um trator, e disse que tinha, né, perguntou se poderia ver, é, disse que sim, e nisso foi junto, ah, com ele, para mostrar onde estavam essas peças aí, ah, nisso estava, ah, pessoa, né, mancando aí de uma perna, perguntou o que tinha havido ocorrido, né, vá com o boi, se foi coiso, cavalo e tudo mais, ele disse que havia sido um tiro, mas que ele já resolveu, nisso, aí teria, é, devia vir na delegacia, para resolver essa situação, disse que devia ser um tiro, era um problema antigo, aí na perna, viu as peças ali, e tudo mais, perguntou se poderia tirar foto, para mostrar aí, para a pessoa, se eram as peças, nisso, autorizou, quando ele voltou ao celular, ele voltou filmando, a propriedade, filmando as peças, ah, e nisso, ele já se sentiu acanhado, com aquela situação, virou, né, filmou aí, o dono da fazenda, ele não gostou, perguntou se estava, ah, encomendando a minha morte, ou querendo, é, sequestrar, né, o filho, nisso, falou que devia tirar foto, somente das peças, e não filmar, mais a propriedade, né, e aí, pronto, né, começaram ali, uma briga e tudo mais, nessa situação, e aí, teve esse desentendimento, ah, nessa fazenda, que não ficou muito claro, mas a pessoa se sentiu ameaçada, é, por ele, e procurou a delegacia, para registrar, um boletim de ocorrência, contra esta, essa pessoa, que foi até a fazenda ali, começou a filmar as peças, que estavam lá, supostamente, seriam de outra pessoa, e aí, ah, começou a filmar, o filho, ele, a fazenda, enfim, né, esquisito, esquisito, e ele se sentiu acuado, com aquela situação, e acabou acionando, a polícia civil também, para investigar o caso, sete horas, cinquenta e cinco, Jornal Verde Vale, a voz do cidadão, girando aqui, porque o programa hoje, já está quase no final, por aqui, a gente conversou um pouquinho, hoje, né, aqui no nosso programa, a sete horas, cinquenta e cinco minutos, sete cinquenta e cinco, esta é a sua Verde Vale FM, cento e três vírgula sete, bom dia, obrigado sempre pelo carinho, aí da audiência, a voz do cidadão de hoje, é, troca de lâmpadas, né, mais uma troca de lâmpadas, período chuvoso, há um aumento aí, é, no número de lâmpadas queimadas, é natural, o pessoal tem sempre mandado aqui, pra gente, os endereços, aí o pessoal da troca de lâmpadas, tem sempre feito aí, a turma está dividida entre, a, a troca de lâmpadas, e também, a, a, o pessoal aí da, colocando os enfeites de Natal, né, pra poder iluminar a cidade, aí nesse dezembrão, a, a rua Santa Luzia, quadra dois, lote dezessete, Parque São José, a, o pessoal está pedindo aí, essa troca de lâmpadas por lá, está escuro, de acordo aí, com a, o morador de lá, né, então, na rua Santa Luzia, quadra dois, lote dezessete, lá no Parque São José, o pessoal está pedindo essa reposição de lâmpadas por lá, a, abrindo aqui o nosso WhatsApp, nove, nove e meia, vinte e três, meia oito, oito um, pra você mandar, aí a mensagem aqui pro nosso programa, né, vamos lá, o que mais temos por aqui, pessoal mandando foto, a, a, propaganda, o pessoal também resolve fazer propaganda pra gente aqui, tá, aqui na rua cinco, no setor Manoel Abrão, é, o pessoal dizendo que tem dois cachorros que ficam ali sempre sozinhos, um cachorro judia demais, aí do, do outro cachorro menor, e a pessoa tá ali, né, com, é, dó aí dessa, desse cachorro grande, morde, né, joga ele longe, acontece já uns três dias seguidos, ficando a parte da frente da casa, passa o endereço aí, por gentileza, que a gente vai passar aí pro pessoal verificar, se os cachorros estão abandonados, alguma coisa nesse sentido aí, tá, lembrando que, a, aqui no nosso programa, não tem como a gente ouvir áudio, tá, é só aí, a, a, a mensagem de texto, né, ligação também, não tem como atender não, tá ok? A, segunda-feira passada, eu comprei as coisas, o pessoal me passou um pix, fui fazer, não bateu com o nome, aí fui esperto, né, era o valor de oito mil reais. Nossa. Ele já não quis depositar, por quê? Porque houve o jornal Verde Vale, e tá atento aí, né, a motos que, ah, assim, ontem, o pessoal opinando sobre a, a situação das motos, concordo, motos que tem escapamentos adulterados, tem que ser punidos, mas eu sou entregador há sete anos, mas só pra lembrar, nem todos os entregadores são baderneiros, e ninguém aqui falou isso, né, e trabalhamos com atenção, respeito no trânsito, não temos um reconhecimento pelo nosso trabalho, temos sol, chuva, pandemia, entregador está sempre aí pra servir a família, né, lembrando que nós não falamos que todos são baderneiros, falamos que tem aí, motos com escapamentos barulhentos, e que incomodam muita gente, né, agora se a pessoa não tem, se tá trabalhando correto, não precisa se enquadrar aí no meio dessa turma. Na realidade, ontem, teve uma, uma participação de um ouvinte que comentou, né, que as empresas deveriam olhar, o estado da moto antes de contratar um entregador, a moto com escapamento adulterado, não deveria ser aceita, né, teve esse comentário, na verdade é uma participação de um ouvinte. Exatamente, se a empresa fosse minha, seria um dos requisitos, né, enfim, mas graças a Deus eu não tenho a empresa. Mas vamos lá, bom dia Jota, troca de lâmpadas na Jardim das Paineiras, rua Jorcelina Martins Lima, quadra vinte, lote três, né, o pessoal então tá pedindo essa troca de lâmpadas, troca das polas sete e cinquenta e oito. Jornal Verde Vale. Já no finzinho da situação, Wesley, bom dia. Muito bom dia pra você e pra todos os ouvintes que nos acompanharam nesta manhã de sexta-feira, você que também esteve conosco através das nossas plataformas digitais, o nosso bom dia e agora concentrar, né, torcer pro Brasil às quatro da tarde. Vamos comer camarões hoje? Se Deus quiser. Placar seu? Dois a zero. Dois a zero. Daliana Oliveira, bom dia. Bom dia, Jota. Olha, meu placar hoje, acho que vai ser um time ali misto, né, uns dois a um, mais ou menos. Vamos nessa, né? Igor, tô te vendo pelas câmeras, o seu placar, Igor. Três, dois a um. Dois a um também, né? Dois a um por lá, eu tô três a zero pro Brasil. Tô confiante hoje. Três a zero pro Brasil. E você? Já pode mandar aí, viu? O Léo Souza já vai pegar esse gancho aí. Qual o seu placar pro jogo do Brasil hoje, a partir das dezesseis horas? Tem uma enquetezinha lá no nosso site também. Tem também lá. Né, tem enquete aí. www.verdevale103.com.br Gente, bom dia, um forte abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, sabadão, tem Jornal Verde Vale, a partir das sete horas. Um abraço e até lá. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.